Eu tenho quase a certeza que as disciplinas e que os currículos de educação, por exemplo no ensino secundário ou no ensino mesmo primário, são os mesmos neste momento que eu tive há cerca de 10 anos. Quase de certeza que são só os mesmos. E em 10 anos, olha só o que é que mudou. Ou seja, como disseste, estamos estagnados. O modelo de educação está estagnado porque há outros interesses dos professores, ou seja, que são legítimos porque vêm as suas carreiras congeladas há não sei quanto tempo e o governo passa mais tempo a negociar com os sindicatos do que a tentar perceber um modelo de educação que funcione para nós. Se bem que já sei que há alguns testes em determinadas escolas para perceber que tipo de modelo é que funciona mas isso não é um debate alargado, não é um debate nacional, não é um debate que tu vejas que diferentes interlocutores, diferentes setores da sociedade possam ter e possam estar presentes. Eu acho que falta muito dar o papel de relevância ao aluno. O aluno aqui, especialmente sendo nativo digital cada vez mais como é, o aluno tem que ter também uma participação. Isto é um bocadinho aquela hierarquia que nós estamos acostumados a ver em Portugal no que a educação diz respeito, que é o professor fala e o aluno cala. E isso mudou. Eu estive no Canadá e o modelo de educação, se bem que era um ensino universitário mas vale o que vale, porque também acredito que seja assim noutros aspectos, uma aula é digamos é um debate onde o professor pouco ou nada intervém. É um tema, é um case study e a pessoa fala, discute com os outros em diferentes perspetivas, no sentido de chegar a um consenso ou não. Voltando à questão digital, nós estamos a empotecar o futuro. Estamos a empotecar o futuro porque estão-nos a dar ferramentas que já são obsoletas. Já são obsoletas, não é daqui a 5, já são obsoletas. Ou seja, quando estas crianças com 10, 12 anos, daqui a mais 10, chegarem ao mercado de trabalho e virem que não têm as ferramentas suficientes, como é que vão fazer? Toda uma educação que os pais pagaram, todos, uns anos que foram investidos na sua formação, vão chegar e... e agora? Tenho que tirar mais, tenho que gastar mais, não estou preparado. E isso é algo que não está a ser precavido. Não está a ser precavido. Especialmente em termos de ensino primário e secundário. Ensino superior, acho que, como tem-se contacto direto com o mundo empresarial, que também exerce uma pressão positiva para as universidades se adaptarem e se atualizarem, acho que vão estar muito mais perto de apanharem a onda. E a católica e a nova, que é da minha área de gestão, estão muito mais, digamos, próximas daquilo que é preciso. Se bem que ainda há algum caminho a percorrer. Agora, o ensino secundário e primário tem muitas lacunas nos próprios professores, nas próprias condições de trabalho, que neste momento são um inibidor do progresso. Porque estamos a focar em algo que é essencial, que é ter boas condições, que é satisfazer as condições de trabalho dos funcionários, da educação, dos professores. E isso é um impedimento para passarmos a focar no que é estrutural, naquilo que vai definir a qualidade de vida e o progresso de uma nação daqui a 10, 20, 30 anos. Que é aquilo que Portugal não tem tempo. Portugal não dá tempo para pensar nisto. que é fraturante e é preocupante. É preocupante. E eu falo muitas vezes com amigos meus que... Como é que nativos digitais, que em tempos livres estão sempre com a tecnologia, quando chegam a uma aula, parece que voltaram, não quero dizer para a história, mas que pararam no tempo dos pais. Ou seja, eles nos tempos livres, e entre eles, estão quase a educar-se melhor do que quando estão numa sala de aula. Isso é... é uma... não é? Não faz sentido.